Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo e vou usar essas molinhas aqui, ó. A gente compra ela assim, dessa forma. Daí, a gente corta um tamanhozinho aqui, ó, com um alicate. E daí, ela fica assim, dessa forma, um arco. Tá? Eu vou usar esse arquinho aqui de mola. Essa conchinha aqui, ó. Essa base de brinco. Essas bolinhas aqui, ó. Uma grande e uma pequena. E duas pequenas. Argolinhas. Eu vou usar quatro tamanhos de contas. Essa daqui é aquela miçanguinha bem pequena. Essa é a número quatro. Bolinhas, tá? Aqui não é miçanga, aqui são bolinhas. Número quatro. Bolinhas número seis. E vou utilizar também esses alicates. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar esse alicate de bico redondo. Venho aqui na ponta. Aqui na pontinha e dobro pra cá, pra fora. E faço essa argolinha aqui, ó. Agora, eu vou começar a colocar as miçanguinhas aqui, ó. Desse lado. Porque aqui, como tá essa argolinha, a miçanga não vai sair. Então, eu vou colocar aqui, ó. Doze miçanguinhas dessa menor, tá? Vamos começar com a menorzinha. Já coloquei doze continhas aqui, ó. Dessa menor. Agora, eu vou colocar cinco. Esse outro tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é o número quatro, tá? Então, olha. Eu coloquei doze dessa menorzinha. Cinco dessa daqui, da número quatro. Vou colocar agora essa... Essa prateada aqui. Vou usar agora três. Três. E uma dessa aqui, ó. Então, foram doze. Cinco essa prateada. Três. Uma. Agora, eu vou colocar a central. Já coloquei todas as continhas, olha só. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Nessa pontinha. Vou usar o alicate. Dobrar aqui, ó. Pra fora. Então, ficou assim, ó. Ah, gente. Eu esqueci de falar que eu vou precisar também... De um alfinete. Tá? Então, nesse alfinete aqui, eu vou colocar uma conta número... Seis. Essa pontinha aqui. Vendo aqui na ponta e faço a argolinha. Agora, eu vou cortar aqui do outro lado. Deixo um espaço pra fazer outra argolinha. E vou virar pro lado contrário. Essa tá virada pra esse lado. Então, eu vou virar pro outro lado. Ficou assim, ó. Agora, eu vou abrir essa argolinha aqui. E vou colocar o pingente. Fecho novamente. Essa base aqui. Vamos colocar agora essa parte. Eu vou usar uma argola pequena. Vou colocar aqui, ó. Nessa argolinha. Agora, eu fecho. Do outro lado, a mesma coisa. Olha só. Agora, eu vou colocar esse pingentinho aqui. Aqui no centro. Aqui, eu vou colocar uma outra argolinha. Coloquei a argolinha aqui, ó. Essa argola maior. Agora, nessa base aqui, eu vou colocar uma outra argolinha, tá? Então, coloco a argolinha aqui, ó. Verifico se tá bem fechadinha aqui. Coloquei a argola. E agora, eu coloco dentro dessa outra argola aqui. Pronto. Está pronto o Max Brinco. Olha só. Olha só que lindo. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ajuda o canal. Dê um joinha e compartilhe. Ok? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.